Fala galera, tranquilo? Prazer, meu nome é Gustavo e hoje vamos falar de 5 jogadores que são famosos e atualmente estão jogando na Série C ou D do Brasileirão. Então, vamos para o vídeo. Brian Rodrigues. O atacante uruguaio teve passagem pelo Penharal Tigres Grêmio e entre outros times, mas o seu destaque mesmo foi jogando pelo desportivo Wachipato na Libertadores de 2013, onde ele foi destaque da competição e considerado uma das revelações do torneio. Infelizmente, depois dessa monstruosa temporada de Brian Rodrigues na Libertadores e pelo clube, ele nunca mais repetiu o mesmo feito de jogar nessa qualidade. E hoje em dia, com 32 anos, ele está jogando na C pelo Juventude. Thiago Luiz. No começo da carreira, é considerado uma das maiores promessas da base do Santos, sendo comparado até com o Lionel Messi pelo estilo de jogo e foi até alvo do Real Madrid no começo da carreira. Mas, infelizmente, ele não atendeu as expectativas e foi uma das promessas do futebol brasileiro que não vingou. Já teve passagem pelo profissional do Santos, Chapecoense, Bragantino e hoje em dia, com 30 anos, ele está jogando na Série C pelo País Sandu. Jorge Henrique. Já teve passagem pelo Botafogo Internacional, Corinthians e entre outros clubes, mas o auge mesmo da carreira do Jorge Henrique foi jogando pelo Corinthians, onde ele era considerado uma das peças fundamentais para o elenco do Tite e para a conquista da Libertadores de 2012. De forma invicta do Timão. E hoje em dia, com 37 anos, ele está jogando no Náutico, pela Série C do Brasileirão. Marcelinho Paraíba. Ele já teve passagem por diversos clubes, como o Santos, Flamengo e fazendo sucesso também pelo São Paulo e Grêmio. E entre outros vários clubes. Também já teve passagem pela Seleção Brasileira. E ele é considerado um ídolo pelo Erkta Belim da Alemanha. Atualmente, além da Marcelinho Paraíba, com 44 anos, está jogando pelo 13, na Série D do Brasileirão. Lúcio. O zagueirão já teve passagem por gigantes, como o Bayern Leverkusen, Bayern de Munique, Inter de Milão e Juventus da Itália. Na Seleção, ele fez história, sendo titular pela Amarelinha na conquista da Copa do Mundo de 2002. E também participou das Copas do Mundo pela Seleção em 2006 e 2010. Atualmente, o zagueirão Lúcio, com 41 anos, está jogando na Série D pelo Brasiliense. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e deixe aí sugestões de próximos vídeos ou jogadores que podemos fazer vídeos. Então é isso. Falou, fui e tchau. Até o próximo vídeo.